E tamo de volta com mais Total War Three Kingdoms. Vamos continuar aqui nossa busca pela unificação do Império, né? Agora nós temos dois concorrentes ao trono. Nós temos o Sanjian e o Salsal. Nós estamos em guerra apenas com o Salsal. O Sanjian, Sanse no caso, Sanjian é o pai dele, né? O Sanse não é muito poderoso. Ele tem esse território aqui e se estende até aqui. O reino de Wu no caso. Mas é só isso. Essa massa de terra aqui e esse pedaço aqui, se eu não me engano. Ele tem um pedaço de território bem aqui. O Salsal tá preso, literalmente. Bem aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou vassalar ou confederar. Vamos ver aqui. Eu posso confederar com o Liu Bial. Ele tem um território só. Vamos negociar com ele. Ih, não tem como negociar mais nada. Vamos confederar com ele. Pronto. Confederamos com o Liu Bial. Vamos fazer um trade aqui. Quem a gente ganha mais grana? Mateng, lá em cima. Vamos fazer trade com ele. Vamos negociar. Vamos tirar o dinheiro dele. Ainda bem que a gente confederou com o Liu Bial, mano. O Liu Bial poderia ter sido destruído ali. Se a gente não tivesse confederado com ele. Ganhei uma grana. Dá pra ganhar mais grana. Ah, meu vassalo, né? Vamos lá, meu vassalo. Me dá uma grana aí pra gente confederar. Eu não vou... Confederar não, né? Fazer um acordo. Eu não vou ficar pedindo muita grana por turno, não. Pode prejudicar a negociação. Cara, a gente tá muito rico, mano. Vamos tirar a grana desses caras aqui o máximo que a gente conseguir. Vamos lá. Eu poderia solicitar apoio militar dos meus vassalos, mas eu vou esperar. E eu só vou solicitar apoio quando a gente for atacar o Salsal. Aí eu vou solicitar apoio. Acho que eu não tenho mais nenhum... Ah, não tenho mais nenhum acordo pra fazer. Eu posso confederar com o Doujo agora. Nossa, cara. Olha isso. Posso confederar com o Império Han. Que é gigantesco. Acho que eu vou até fazer isso, mano. Vamos ver aqui. Vamos negociar aqui. Putz, guerra. Vamos confederar com o Império Han. A gente vai ganhar tudo. Olha isso, galera. Caramba, quantidade de terras que a gente ganhou. Por confederar com o Império Han, mano. Vamos fazer trade com todo mundo. Essa é a Mega Confederação, né? Eu vou conseguir o máximo de grana que eu puder pro próximo turno. Por um motivo, eu vou ter que reconvocar vários exércitos e destruir o Salsal. Então, é bom estar preparado pra destruir ele. O Doujo tá aqui em cima. Vou confederar com ele também. Que aí eu termino de destruir o desgraçado, os inimigos aqui em cima. Vamos lá. Aê! Estamos gigante, galera. Nossa Senhora! A gente... A gente confederou com todo mundo que podia e ficamos gigantescos. Essa é a maneira mais inteligente de se vencer uma campanha, tá? Ó. Eu tenho um total de... Quantas superintendências? 45 Eu tenho que ter 95? A China tá quase pintada de... Tá toda pintada com a minha cor Eu sinceramente não preciso confederar com todo mundo, não Vamos mandar esses caras aqui embora Tchau, vai embora Tem uns caras que não precisam, né? Os caras que sinceramente é um desperdício de exército Vamos ver O Liu Biao eu vou manter Esse segundo exército aqui do Liu Biao Putz, olha o cara onde tá Dá pra atacar ele Sendo sincero, vamos ver aqui Liu Biao Eu tenho que trocar todas as tropas desses caras aqui É tudo uma merda as tropas do Liu Biao Embora ele seja um comandante muito bom Olha a carinha dele A carinha dele de idoso Idoso rindo Vamos pegar isso aqui Ele tem umas paradas muito boas aqui Ele tem essa passiva baluarte Vamos manter do jeito que tá Manter esse exército bem... É... Bem paci... Na real, vamos fazer o seguinte, mano Vaza Vou manter só o exército principal do Liu Biao aqui Vou ter que despachar muita gente aqui, cara Sobrou um maluco aqui, olha Vai embora também, doido Convoca com... Nossa, sobrou tanta gente, cara Tem um arqueiro aqui sozinho, velho Por que você tá sozinho aqui? Ó, sobrou... Esses caras estão atacando os turbantes aqui O Dong Zhou tá bem aqui Eles estavam tudo lutando com os turbantes amarelos aqui, mano Eu vou tomar esse lugar aqui com ele Dá pra vir pra cá? Não, pra vir pra cá Nossa, aqui, olha a muralha da China, velho Toda fodida Caramba Acho que não tem muito o que fazer aqui Esses exércitos aqui são poderosos A gente pode usar eles a nosso favor O resto não tem como Vamos só passar o turno, então Ah, não, peraí Tem mais gente pra colocar aqui como ministro de alguma coisa aqui Ah, deixa eu ver Ninguém gosta de ninguém aqui, né? Todo mundo se odeia aqui nesse negócio, cara Vou escolher um cara lendário, vai lá Vou escolher os caras lendários Ali o Bial É melhor do que escolher uns caras que São puto com todo mundo Vou escolher a mulher do cara aqui Colocar ela pra administrar um lugar bom Lu Yang, pronto Mais administradores Você Administra aqui GG, mano Minha corte tá toda cheia Caramba Que loucura A gente tem que trocar agora o exército de quem? Liu Bial Liu Bial é o seguinte Ele não pode ter a melhor cavalaria do jogo Que são a cavalaria de De Shen Defensores da terra Vou recrutar dois aqui São os melhores arqueiros no momento Balestreiros Eu não sei se vale a pena Acho que é melhor recrutar Trabu Pronto Quatro Trabux Aqui devia ser só cavalo, mano Infantaria de Jing Eu vou ter que manter a infantaria de Jing aqui Vai embora Vai embora também Caramba, o custo de recrutamento tá muito baixo, cara Pronto Quatro cavalarias Acho que eu vou mandar embora esses caras aqui também Vai embora Vai embora também Deixa só o Liu Bial com a melhor infantaria do jogo Isso aqui vai embora também Sai Faz um exército decente, né? Pelo amor de Deus Ah, ele não pode mais recrutar A infantaria de Jing Olha isso Ele perde a capacidade de recrutar Ele tem dragões Ones Vai embora também Eu preciso de lanceiros bem poderosos aqui Mas nesse turno não vai rolar Vamos mandar embora tudo que a gente não vai usar É o único exército que eu vou focar no momento O resto eu vou... O resto eu vou buildar direitinho Deixa eu ver os itens desse cara aqui Colocar essa Glaive nele Armadura merda nele Cavalo bom Pronto Instinto Ahn Colocar esse aqui nele Cadê o item mais foda aqui de lutador, mano? Vai ter que ser... Não tem o item que eu quero Droga Colocar esse aqui nele Bom Fizemos o melhor que a gente pôde Dá pra andar com esses caras aqui, inclusive Mas eu acho que eu vou dar um tempo aqui Deixa eu ver aqui o negócio Hum, eu não posso dar um tempo aqui, não Eu tenho que vir cá pra baixo Tomar o território do... Do Salsal Já vamos se mexendo aqui E a gente vai curando aos poucos E vamos passar o turno, mano Olha o tamanho do nosso império agora, cara Gigantesco Ok Uma trama engenhosa Começou, galera Começou o Salsal a... A enfiar trama engenhosa na gente Aquelas tramas ridículas dele De controle De prejudicar... Prejudicar a ordem pública Começou a palhaçar Vamos tomar esse lugar aqui pra gente Vitória acirrada Não vou lutar isso não, cara Vamos delegar Aí a gente fica um tempo parado aqui Esse é outro exército que a gente vai ter que consertar aqui A cagada que o jogo fez Com as unidades aqui Mas não tem problema não Por enquanto a gente deixa de jeito que tá O Dong Zhuo Ele é bem forte Vamos mandar pra cá Manda pra cá Não tem como vir pro Rio agora, né? Infelizmente Cara, o Dong Zhuo é bem forte Olha a espada dele Cara, danifica a armadura, velho Nossa, esse velho é muito forte, cara Caramba Agora que eu tô vendo Quão poderoso ele é, velho Por isso que é tão difícil derrotar ele e o Lubu no começo, né? É muito difícil derrotar o Dong Zhuo no começo do juda... Eu poderia colocar ele e o Lubu no mesmo exército Seria legal É o seguinte Tem algum exército do Salsal na beirada aqui do território? Eu acho que não Eu vou recrutar A capital dele aqui Onde que é a capital dele? O reino de Wu tem a capital Lembrando, é só capturar as capitais, galera Você não é obrigado a tomar todos os territórios inimigos, né? Deixa eu declarar guerra contra o Salsal com os meus vassalos? Agora a gente vai ter que pensar um pouquinho no final do jogo Porque não dá mais pra sair Ah, não tem como, ó Vamos propor o voto Os outros caras não quiserem entrar em guerra com a gente Junto de nós Vamos lá Declarar guerra de aliança Putz, ninguém? Nossa, ninguém quer? Vocês estão de palhaçada, né? Tá bom Tá bom, eu vou ficar... Vou ficar sossegado por enquanto O... O Sanse, por enquanto, não é uma ameaça Ele, por enquanto, não declarou guerra nem nada contra a gente Fica aqui como comandante O que que ele saiu? Ah, ele tava ferido, né? Agora é o seguinte Olha isso aqui, mano Eu não tinha matado esse cara? Eu jurava que eu tinha matado esse cara, mano Eu jurava que eu tinha matado esse Zanju Esse filho da mãe Ah, que desgraçado, cara Vamos trocar uns lanceiros aqui Por defenso... Por protetores do céu Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena Vamos deixar do jeito que tá Eu jurava que eu tinha matado esse filho da puta aqui, mano Mas o cara simplesmente tá vivo ali Vamos lá, vamos atacar aqui Acho que nem tem como Opa, tem como sim Tem como enfrentar dois exércitos aqui de uma vez Ou a gente enfrenta um só Vamos... Vamos fazer o seguinte Derrota corajosa Eu duvido que é uma derrota corajosa, tá? Vamos enfrentar os dois Ah, meu Deus Eu apertei recuar Eu sou um imbecil, galera Que mouse troll, velho Beleza, já não tem combate mais Não vai ter combate Puta merda, hein Vamos lá com o Lubu Avançar aqui pra cima desse desgraçado aqui Meu Deus do céu, galera Eu tenho a incrível habilidade de foder com as coisas, né? Desculpa Ah, não sei se eu dou upgrade nisso aqui Não vale a pena, não Eu acho que eu vou... Eu posso descer reto aqui E pegar a... A capital da facção, né? Mas esse cara vai tomar meu território aqui, mano Isso me irrita muito Acho que eu vou ceder essa fazenda pra eles e vim aqui Vamos vim aqui Cede a fazenda pros caras Vamos lá, Liu Biao Protetores do céu são muito mais fortes, né? Ou guardiões do portão aqui Acho que eu vou recrutar dois desse aqui Espada não vai ser útil, não Nosso exército precisa de lanças Pronto Lanceiros E rumo... Rumo à fronteira com o inimigo aqui E eu vou fazer um exército um pouquinho mais fraco aqui na beirada Pra tomar... Ah, a capital do Salsal é aqui Beleza Eu vou fazer um exército mais fraquinho aqui Que é o que eu pretendia desde o começo E o Jin vai voltar Eu vou trazer os caras de volta O meu filho E a outra filha aqui GG, temos um exército basicão agora Esse aqui não tem espadachins bons pra usar, né? Ele até tem, mano Eu vou fazer um exército de ruxar, mano Infantaria de Zan... Zanmajian São esses caras aqui Cavalo fica do jeito que tá Arqueiro Acho que a gente vai ser obrigado a recrutar esses arqueiros aqui As melhores unidades de elite do jogo vão ter que estar presentes no exército Balestreiro eu já não sei Balista eu acho que é melhor Vamos lá Fazer um exército de qualidade aqui Anti-infantaria O Salsal Ele tem infantarias muito fortes Então é bom acabar com as infantarias dele o mais rápido possível A gente vai vir pelo riozinho aqui Vai tomar ali GG Sobrou um dinheirinho pra gente gastar com besteira, né? Vamos dar upgrade no mercado aqui E vamos só passar o turno, galera Beleza Ah, uma filha chegou na idade, ó Uma filha minha já chegou na idade Deixa eu ver aqui na corte Se eu posso casar ela com alguém Alguém muito forte Acho que eu posso casar ela com esse cara aqui, mano É esse general aqui Vamos ver aqui Árvore genealógica Yudin Putz, não tem ninguém Pera aí, filha Chegou na idade Não, quem chegou na idade aqui? Deixa pra lá, vai Depois eu caso Depois eu vejo quem chegou na idade Vamos vir aqui com os caras aqui que estavam na beirada Vamos atacar esses turbantes aqui Vitória acirrada? Mentira Tá bom Vamos lutar no campo de batalha, então Vamos lutar durante o dia Pra gente não ter problema do inimigo fugir Vambora, galera Beleza Tamo aqui Essa cavalaria vai ser usada pra Impedir os caras de chegar Eu não vou nem usar estaca nem nada Não vale a pena É uma besteira Vou deixar as armas de seco aqui atrás Pra matar o máximo possível Olha que foda, galera Todo mundo tem posicionamento De guerrilha Isso é muito engraçado, né? Eu vou usar Eu vou fazer a Blitzkrieg chinesa aqui Eu vou fazer a Blitzkrieg chinesa aqui Já vou colocar o meu exército aqui na frente Vamos lá Não, lanceiro não, né? Tem que ser espadachim Espadachim São mais fortes Lanceiro Lanceiro também Mas vem aqui atrás Tem vocês aqui Vem aqui Acho que é aqui também Vem pra cá Esse mapa é diferente, né? Agora que eu tô vendo É um mapa bem diferentinho Vem pra cá Vem pra cá Acho que não tem mais o que fazer Tá tudo aqui já Vamos vir pra cá com o cavalo aqui As armas de cerco vão ficar bem aqui na frente GG Não tem Nada a fazer Duela Duela também Desse jeito eu garanto que os generais inimigos morram Se eu duelar com eles Vamos atacar esse cara aqui Nossa, tá rolando a... Já tão fugindo aqui Uns caras aqui Por causa dos tiros Das armas de cerco Você dá dano Já tão ganhando duelo aqui Não precisa se preocupar com muita coisa Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá Esses camponeses aqui Agora que eu tô vendo O charge deles é bom Duela de novo Charge os lanceiros aqui Como é que o jogo diz que vai ser Acirrada A parada Se os inimigos são extremamente fracos Se os camponeses são tipo Inúteis de fracos Eu não entendo porque que o jogo mede dessa maneira Tá ligado Fica aqui Vira aqui Ataca esses caras aqui Eita porra O charge da floresta Não dá pra ver nada Já tá morrendo tudo aqui Ataca desse lado aqui Aqui vão tomar uns tiros Mas acho que não vai dar nada não Eles vão vim pra cima da gente ainda Desistiu Acabou o duelo ainda, mano Dá o dano em ar Nossa senhora Ah, tá acabando já Vamos meter tiro de flechada Aqui nesses caras daqui Que vai acabar Vamos lá Que vegetação Pegou tudo na árvore, velho Idiota, cara Aí, tá acabando O duelo aqui vai acabar A gente vai derrotar os caras Eu devia ter batalhado com aquele exército inteiro De três inimigos Aquilo sim seria uma batalha foda Na próxima Quando eu tiver a oportunidade De fazer uma mega batalha Eu vou fazer Toma dano Morreu GG Easy, man Podia ter sido melhor, né Aham Renda Vamos pegar renda Eu acho que dá pra gente peitar os três aqui Na moral Derrota esmagadora Eu duvido, galera Eu duvido que é derrota esmagadora, hein Vamos lá Fazer uma puta de uma batalha foda aqui Eu duvido que é derrota Vambora Aham Eu posso usar Eu posso usar a habilidade aqui Cara, esse rio vai ser um palco perfeito pra batalha, né O rio ali vai ser o lugar perfeito pra gente batalhar Acho que aqui é melhor É melhor a gente ficar aqui pra Pra fazer uma batalha melhor aqui Eu ia utilizar Esses caras aqui como Eu ia utilizar esses balestreiros como Acho que eu vou utilizar eles como bait aqui na frente Vamos utilizar eles aqui na frente Os caras vão ter que vir pra cima E a gente corre pra trás depois É a melhor coisa que a gente faz Aham Fica você aqui Eu vou pegar todos os lanceiros aqui Vou deixar eles bem atrás aqui Que vai ser muito mais safe Meus Trabucos vão ficar aqui Eu não sei se eu vou atirar Eu não vou atirar Eu não vou gastar munição com os trabucos aqui Aham Vou usar o Yan Baihu Junto com a cavalaria O resto vem pra cá Pronto, fica todo mundo aqui Cadê? Meus espadachinhos Esses aqui Vão ser utilizados aqui Aqui no meio Aquele gap, né? Aquele fake gap Que a gente tá ligado Como é que funciona E é isso Vamos startar Eles vão vir pra cima Eu acho Ou não, né? Acho que não vou vir pra cima Não Droga, hein? Vamos atirar aqui Se não quer vir pra cima A gente atira Não quer vir Eles vão vir pra cima, né? Ah, tão vindo Pronto Pronto Já para de atirar Eles vão vir pra cima Conseguimos atraí-los Eu posso vir aqui pra trás do rio Ativar o Fire at Will dos meus personagens Cadê, mano? Cadê vocês indo pra cima? Vamos vir aqui Vamos vir pra cima aqui com os palestreiros Ué? Eles estão indo pra trás Eu odeio isso, cara Vamos meter flechada Vai pegar em todo mundo Nessa linha reta aqui Vamos lá Atira, porra Que lentidão da merda Pronto Já vou fazer todo mundo correr aqui Provavelmente Vou matar esses caras aqui O inimigo tá vindo ali com reforço Aqui já foi todo mundo embora Vamos acabar com esses caras aqui Botamos pra correr Acho que esse exército aqui A gente bota pra correr fácil Não precisa lutar contra eles Acho que é easy Botar esses caras aqui pra correr Aqui é o seguinte, né? Aqui a gente vai ter um problema Vamos lá Aqui vamos pegar aqui todo mundo aqui Movem a formação Acho que mover pra cá é melhor Pronto, agora sim É, fizemos todo mundo fugir aqui O exército O exército de camponeses já era Vamos acelerar aqui Pra quando a gente chegar aqui No lugar certinho Aqui, pronto O certo seria atravessar o rio, né? Mas acho que o rio é uma vantagem Não vale a pena atravessar ele, não Vamos pegar aqui o nosso personagem aqui Mais os cavalinhos Eu não ativei a... Vamos ativar o arco dos dragões Celestes Pra gente ter uma vantagem também Na hora do charge deles Eu vou meter flechada de novo Que nem eu fiz da outra vez Vamos vir aqui pra cima Desativa duelo Não quero duelar com ninguém Vai, maluco Mete os três tiros, doido Nossa senhora Quanto tiro, mano Ah lá, já tão recuando já É muito dano, cara Aí, já foi Já fizemos os lanceiros Tudo recuar já Sobrou nada Daqui a pouco esses caras aqui vão tomar pedrada Vamos lá Ativa o fire at will deles Já vai morrer todo mundo aqui Por que que tá demorando tanto aqui? Acho que a formação que eles estão demora mesmo Esses caras são fortes Esses foras da lei redimidos Mas eu não vou perder tempo com eles, não Vou ficar só nos arqueiros inimigos aqui Cadê todo mundo aqui que não vem? Por que que esses caras tão aqui, velho? Fica aqui Ficou tudo torto aqui, né? Vamos aceitar duelar com ela E duelo com... Ah, tem mais um exército vindo ali Quem caiu do cavalo no chá... Ih, ela me derrubou Filha da mãe Ah, ele é nível 1 Ele vai apanhar, desgraçada Toma! Vamos usar nossa cavalaria aqui Pra acabar com os malucos aqui Os camponeses não aguentam Não aguentam trocar tiro, né? Tadinho deles Esse cara não aguentam troca-troca, não Ih, falei merda Falei viadagem Olha os fora da lei redimido morrendo, galera Nossa, tá morrendo tudo, cara Acho que chega de arma de cerco, né? GG, duel é nosso Um... Falei viadagem Poxa, maluco! Poxa! Eu vou recuar com a Cavalaria! Cavalaria de choque não serve pra isso, não. Pra ficar brigando toda hora. Ahn... Quem é o cara mais forte aqui, mano? Acho que é esse aqui. Eu vou ficar duelando, cara. Essa vai ser a função do meu general. Vai ser a função dele, ficar duelando com os caras. Derruba. Já derruba esses caras. Vou matar essa mulher aqui, cara. O que ela tá fazendo aqui? Primeiro eu vou encher esses caras aqui de flecha. Depois eu vou matar essa mulher aqui. Ela vai prender pra essa Cavalaria aqui. Vou matá-la. Cadê meu cavalinho? Nossa, os caras já querem duelar comigo já, velho? Acho que eu vou aceitar. Caramba, mano. O duelista. Deviam fazer um filme com o nome desse cara aqui. Ô, duelista. Mata ela. Vou ficar atrás dela até ela morrer, cara. Os caras estão tudo morrendo aqui já. Vamos vir pra cá, pra trás. Eu tenho que trocar esses balestreiros por os balestreiros de elite. Aí a gente vai ter uma vantagem quebrada contra qualquer tipo de inimigo. Vamos meter flechada nesses caras aqui. Tem umas arvorezinhas no caminho que se tu não ficar ligado, tu acerta elas e dá merda. Ah, acabou. Basicamente acabou aqui. Ah, é vitória. Acabou. Finaliza. Caramba. Os caras literalmente spoiler, né? É engraçado. Beleza, foi geral morrer. Acabou. Vou liberar. Eu quero grana. Olha. Tamo safe, né? Tamo safe. A gente vai tomar a capital da facção aqui. No próximo turno. No próximo turno a gente vai tomar... Eu não vou... Putz, não tem como vir direto aqui, não? Ah, não, né? A gente tá passando estação. A gente não vai nem chegar lá no próximo turno. Agora que eu me liguei. Vamos acabar com esse cara aqui. Vitória incontestável. Maluco, morre. Pronto, morreu. Às vezes o cara não morre. Esse cara não atacou a gente. Isso é engraçado. O que que você tem aqui? Um xamã? Executa. O que que você tem aqui? Um adivinho? Exec... Executa. Não quero turbante amarelo no meu território não, mano. Sai fora. Esses guerreiros lanceiros são bem nível baixo. Eu não queria capturar essa capital. Eu queria capturar... A outra. O Zanjun devia estar morto. Esse jogo é troll, hein? Tô começando a perceber isso, galera. Esse jogo é troll. Esse jogo trola a gente num nível que eu vou te contar. Vou matar esse maluco aqui. Pronto. Vitória acirrada? Acirrada, velho. Acirrada. Eu sou o fucking Lubu, cara. Tá bom. Acirrada, cara. Eu sou o fucking Lubu, jogo. Ah lá, matei 500. Como ele perdeu pro duelo... Pro cara, eu não sei, né? Vou matar todo mundo nessa merda aqui. Só de raiva. Pronto, ó lá. Tá fraco, né? Tá fraquinho, né? Vamos ver se a gente recruta uns caras melhores aqui pro... Não ficar fraco. Lubu pode nível. Ih, mano. Olhar do dragão. Lubu agora é indestrutível. Dá pra ir pra cima mais uma vez? Acabou. Essa... Essa... Essa run tá muito boa, né? Nosso exército, ele tá... Gigantesco e poderoso. E os inimigos não têm condições de nos enfrentar. O que é... Muito bom. Vamos vir pra cá, pra cima, acabar com ela. Depois eu vou meio que mandar o Lubu embora e reconvocar. Eu vou continuar vindo pra cá com... Com o velho, com o Liu Biao. É uma pena ele não poder passar o rio. Cadê? Agora é a vez do gordão aqui. Tchau. Tchau. O que você tá fazendo aqui, mano? Inimigo merda, né? O que ela tá fazendo aqui, galera? Me dá reposição que eu fico bem. Vamos lá. Vamos pegar aqui... Encorajar. Pronto. Encoraja todo mundo aqui. Eu não vou nem equipar item nesses personagens aqui. Tipo, deixa eles... Deixa eles peladinhos mesmo. Tô nem aí. Vamos pegar mais cavalo. Pegar mais cavalo. Pronto. Três... Quatro cavalarias. Uns espadachins. Na real, pegar mais cavalarias, mano. Pegar full cavalo pra esse cara aqui. Pronto. Só cavalo. O resto é lança, é a porra toda aqui. Tô nem aí. Cadê? Tom Joe. Vem pra água. Vem pra cá. Pronto. Ih, eu acho que eu consigo vir pra cá. Não tem inimigo nenhum aqui. Eu posso tomar essa cidade pra mim. Acho que eu vou fazer a mesma coisa com ele. Recrutar mais cavalo. Pronto. Com esse cara aqui eu não vou recrutar nada, não. Cadê o meu exército lá de baixo? Quero o exército que vai explodir o rabo do Salsal. Vamos vim pra cá. Por enquanto não tem nenhum problema navegar pelo rio aqui. Vamos parar aqui um turno. Pronto. Próximo turno a gente ataca essa cidade... Ah, não. Já vamos atacar no próximo já, mano. Vai levar um turno. GG. Upgrade nas coisas, né? Pra não se ferrar. Eu não quero perder nada, mamãe. Vamos fazer um gabinete aqui de... Um gabinete de coisa... Administrativa. Cidade regional... Acho que não vale a pena, não. Vamos fazer um... Na real, vamos fazer sim. Não, vamos fazer coisa barata, vai. Aqui embaixo... Não sei se vale a pena fazer... Vou fazer uma cidade maior aqui. Aqui sobrou coisa pra fazer. Olha que legal. Vamos fazer oficinas privadas aqui. Pronto. Caramba, maluco. Vamos passar o turno. E... Vamos... Rezar pra conseguir atacar esse merda aqui. E já pegar a capital dele no próximo vídeo, provavelmente. Vamos lá. Ih, mano. Morreu um cara nosso. Pera, mas ele morreu... Ah, beleza. Morreu por causas naturais. Sem ser que ele tivesse sido... Quer dizer... Esse morto por causas naturais... Ele pode ser meio com assassinato também, né? Este general morreu de causas naturais. Cai mal. Ah. Ok. Tudo bem. Menos... Menos mal. Vamos lá. Colocar talento nesse maluco aqui. Líder. Vamos colocar... Esse talento aqui nele. Caso a gente precise usar ele em batalha, né? Esse é um dos filhos do Sao Sao, que casou com a nossa filha. Sao Shen. Cadê, cadê, cadê? O exército aqui que eu tinha falado que ia invadir. Pronto. Essa cidade é nossa. Uai! WTF! WTF! Não consigo atacar. Ah, jogo troll, mano. Ah, jogo troll demais. Olha isso, cara. Eu não posso nem andar. Caralho! Não posso andar. Não posso fazer nada. Que jogo troll, mano. Aí... Aí não, né, jogo. Porra, que jogo troll, cara. Tá de palhaçada. Tá de Brincation With Me, jogo. Porra. Vamos tomar cidade pra gente aqui. Vou ignorar esses merdas aqui. Vou tomar cidade pra mim. Vitória incontestável. Minha cidade. Dá pra exigir rendição? Pronto. Não precisa nem lutar, mano. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Não precisa nem lutar. Já exige rendição. Já converte isso aqui. Pronto. Já faz uma cidade melhor aqui. Aqui vai ter outra cidade merda. A gente vai tomar tudo pra gente aqui. Esse gordão aqui não consegue passar aqui. Esse gordão não consegue passar. Ficou engraçado, né? Vamos lá. Eu vou matar de fome esses caras aqui. Derrota acirrada? Acho que não, né? Exigir rendição ou matar de fome? Próximo vídeo a gente toma esse lugar aqui. Cadê o Liu Biao? O Liu Biao já se curou inteiro. Aqui tem um exército do Shahodun. Olha só. É Shahodun. É Shahoyuan aqui. Esse filho da mãe vai tentar tomar o território que é nosso ali. Talvez eu devesse convocar um exército meio merda aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Não tem nem como defender isso aqui, galera. Não tem nem como defender isso aqui. Aqui é uma província de... E se eu der para o Sansei isso aqui? Deixa eu ver. Nossa, é uma província bem ruim aqui, né? Eu nem me lembro porque eu tinha essa província aqui. Cadê? O reino de... Não, acho que eu vou dar para o Liu Bei. Liu Bei. Liu Bei. Será que eu consigo dar esse território para o Liu Bei? Trocar território. Eu tenho território tão grande que pode dar merda. No caso aqui. Vamos lá. Eu quero dar isso aqui para você, maluco. O Yang, caralho. Não tem como? Não tem como. Droga. Não tem como. Agora que eu estou vendo. Onde que fica isso aqui? É, não tem como, velho. Aqui é do... É do Sansei. Não tem como. Do outro cara. Não tem como, não. Beleza. A gente vai ter que tentar defender isso aqui. Como é que está esse exército dele? Bem fraco. Aqui tem guarnição? Nem isso tem. Vamos fazer. Faz aqui a guarnição. Já convoca um exército aqui. Eu duvido que eu vou conseguir defender, tá? Mas meio que... É uma boa ideia tentar defender. Vamos usar esse cara aqui. Dois comandantes não vai rolar. Tem que ser aqui. Lu Zhang, essa mulher aqui. Pronto. Esses dois aqui eu acho que dão conta, hein? Vamos pegar uns escudeiros nível... É, espadachim também é bom. Tira esse cara daqui, pega um escudeiro nível baixo. Ai, vamos lá. Próximo vídeo a gente defende isso aqui, galera. Bom, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. A gente confederou com todo mundo. A gente agora precisa tomar os tronos dos nossos inimigos. Aqui a capital do Salsal e a capital do Sanse. E se tornar imperador. Deixa eu ver aqui um negócio. Nós temos... Quantas superintendências? 45? Nossa. Era para ter bem mais, né? Ah, não. Distritos, né? Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui.